Portugal vive nos últimos anos, vem recebendo uma nova leva de imigrantes brasileiros. Portugal e Brasil se reencontraram de forma intensa nos últimos 30 anos. Porque houve portugueses que foram para o Brasil e porque houve brasileiros que vieram para Portugal. E as duas comunidades se descobriram. O Brasil descobriu que Portugal não era só o Manuel, o João, que vinha do século XIX, princípio do século XX. Não era só o padeiro. Não era só o padeiro. Bom, e Portugal descobriu que o brasileiro não era só aquele que vinha aqui para Portugal por razões de crise económica ou social no Brasil. O intercâmbio passou a ser a todo o nível. Estudantes. Eu tive centenas de alunos brasileiros. Mestranos, doutoranos. Descobriu-se a nível de cientista, de quadro, de artista, de figura da cultura, mas também empresários. De um lado e do outro, o Atlântico. E hoje há muito brasileiro que, tendo descoberto e podido descobrir que era português, porque uma lei permitiu recuperar a ligação sanguínea em mais do que uma geração, e havia avô, havia antepassado português, passou a viver essa situação de ser, de alguma maneira, cidadão europeu. circulando na Europa. E Portugal passou também a descobrir no Brasil aquilo que era óbvio, que é uma potência mundial. Entro num restaurante, entro num café, entro... Eu disputo, eu discuto a simpatia e o acolhimento com brasileiros, que são tratados com um carinho, com uma ternura, como se tivessem vivido sempre em Portugal. Parafraseando o Bernard Shaw, Portugal e o Brasil são dois países separados pela mesma língua. O que lhe agrada e o que lhe é estranho na língua portuguesa que se fala no Brasil? Nada é estranho. Nada é estranho? Meus netos falam das duas maneiras. Quando estão em Portugal, falam o português à maneira portuguesa. Quando estão no Brasil, falam como se fala no Brasil. E eu habituei, eu estou a fazer um esforço enorme para falar português como se fala em Portugal. Porque eu era capaz de falar como se fala no Brasil. Mas como isso vai ser visto em Portugal, certamente também, isso tinha um preço enorme de cedência excessiva. Portanto, para mim, nada me choca. Admito que é mais difícil para português, por isso estou a falar ou estou falando mais lentamente, porque o português, como toda a língua falada, há mais tempo, falado em Portugal, nós comemos o fim das palavras. E as vogais. Nós fechamos os ditongos. Nós comemos as vogais. Nós tiramos o lado musical da língua. Nós fechamos. Mas acontece o mesmo com o castelhano falado na América Latina. Ou com o francês falado fora da França. Mas eu venho percebendo, desde o início, a sua gentileza, o seu esforço de falar um português mais fácil para nós outros. Eu olho para si e quando vejo que não está acompanhando, isso é dramático. Eu me lembro, eu acho que muitas coisas mudaram e essa descrição que o senhor fez, mostra como vem melhorando e evoluindo as nossas relações. É psicológico. É um problema mentalidade. Me lembro do humorista, grande escritor Ivan Lessa, cuja mãe, Elce Lessa, morava aqui em Portugal. E ele disse, na época do auge da crise dos dentistas, ele falou, o problema não é terem vindo 100 mil brasileiros para Portugal em um ano. É que chegaram todos no mesmo voo, foram para um restaurante e foram levar um sambinha. O brasileiro tem essa maneira. Mas isso tem limite. Não, mas não tem limite, porque o que é bom no brasileiro é não ter limite. Eu sou suspeito porque meu avô foi no fim do século XIX para o Brasil. Porque meus pais, quando houve a Revolução, foram viver para o Brasil. Meu irmão mais novo, Pedro, morou anos no Brasil. Meu filho, mal pôde, foi morar para o Brasil. Meus netos adoravam morar no Brasil e acham a China um incômodo, um peso comparado com o Brasil. Não, mas também saí do Brasil para a China. Mas eu acho muita tolerância sua dizer que é bom o brasileiro não ter limite. O brasileiro precisa aprender a ter limites. Sim, mas há um lado excessivo no brasileiro. Tem. Que faz parte do seu encanto. A sua informalidade. E não é só isso, o ser apaixonado. Ser arrebatado. Era o Vinícius que dizia, de cada vez que se apaixona, é eterna a paixão. Pode durar meio dia, mas naquele meio dia é eterna.